Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Vamos ver aqui, vamos ver aqui então Dexpak, parabéns Vini, Vini, nada a comentar Duas torres destruídas, Bruno, tu fez o que, Bruno? Cadê o bagulho do teu nome aí, Bruno? Até o Gelli tem ali, ó, um combo Não, ó, tem lá duas torres destruídas O Gelli tem um combo, o Didi foi MVP Você falou o que, Bruno? O que você fez? Melhor morte, né, só se for O que você fez? Morreu dez vezes? É, seu merda, vai tomar no teu cu Sem braço do caralho Que bugou, galera, perdoem ele Saideira minha aí, então, hein Saideira é o cacete Duas da manhã já, cara Não, Saideira, pra mim, essa última já foi a Saideira Entra aí, Didi de GPX Já foi Agora vai, vamos combinar o time pra nós ganhar alguma, galera Que eu só perdi hoje essa porra Pega outro, Gelli, só pra deixar o Valheim na mão de alguém Os caras são macos, velho Eu acho que você tem, Gelli Você tem o Arthur, mano Arthur é legal, cara É, eu acho que o Arthur e o Gelli ia conseguir jogar, mano Ah, Gelli tá de mago ou outro? O Gelli foi com o que é? Não, mago? Se ele não é aquela tanker? Mina é mago? Aquela mina? Não, a mina é essa que eu peguei aqui Mina Eu vou de novo Deus, cabelo, é da hora Mano, acho que eu vou pegar lá, então Tem Diego, tem Diego, tem Diego Vou de Arthur, então, hein, mano Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha Brasília amarela Quero começar a jogar ranqueada Ô, Didi, bora jogar uma ranqueada depois, mano? Nossa, aí, com o teu filho da puta Só porque eu vou lhe fundar ele, tá ligado? Se não, eu não ganho agora Nós podemos desistir do nosso time de arena vela Só não trocou o iSkill aí, né, mano? Porque o Vini só tem esse bonequinho que corre Esse daqui é o tanker arrombado? Não, é o talento, cara Ah, tá Tô falando O talento é meu, mano, caralho O cara quer contratar os meus talentos, velho Meu Deus do céu Você usa pra fugir das mortes Que você vai morrer toda hora Mas isso não é porque eu faço, porra Você acha que... Mano, é Você acha que o quê? Esse talento tá aqui, Bruno Que mata o... Hoje mostra o céu Putz, se o... Quem vai no mídia? Eu ia comprar esse Talmud aí, mano Ele é bom, mano Alguém sabe? Você é meu... Esse Talmud parece ser bom pra caralho Esse U-Kong é meio ruim, mano Aí eu não gostei desse também, não O U-Kong é chato, mano Não, se ele começar a bater muito aí Fudeu, filho, mas... É, não Ele chega invisível de arregaço Sobrou uns em três, porra Comecei a jogar ranqueada hoje Joguei uma partida ranqueada na real Tá ligado que tu não cai, né? Tô ligado, pô É, o cara Sobrou uns em três aí Nunca joguei, ô Não, joguei uma só, pô Já ganhei uma estrelinha lá, mano Me respeita aí, ô É fácil isso de subir prato Aí você vai conseguir jogar comigo Não, amanhã eu já tô... Amanhã eu já tô platina, diamante Qual que é o pica das galáxias? Eu já tô mãe pica Mestre Não, eu já vou tá mestre Que que eu sou, galera? Eu sou... Eu sou meio... Eu acho que é quatro e um mestre Ô, Gélio Aliás, não Oi, tudo bem? O Bruno vai ficar solo lá Contra o Valhalla aqui, mano No top Parabéns, mano Sucesso aí na tua jogada Eu fico segurando aí na torre Aqui, tá de bom Galera, dois bots lá Ah, vai quatro no meio? Porra, ninguém tá no bot? Eu vou lá, eu vou lá É, não vou falar nada, mano Por isso que nosso time nunca vai dar certo É, tô encheando aqui, ó Não vou nem falar nada Que a gente tinha que tá lá Nosso time de arena nunca vai dar certo Ah, o Vini tá de tanque Ele segura lá de boa Ah, esse do Gélio é aquela maga Segura aqui de boa, aqui, Vini Segura, pô É grande, é grande É grande ou é pequeno? É Tem que segurar de boa Vai, vai, Gélio Vamos, Gélio Vamos arregaçar ele Ah, merda Meu personagem Não, que merda Quase matamos, cara Pô, você sabe reclamar também, cara Pô, joga Pô, joga Pô, eu vou matar Porque você é noob Bicho só reclamar Eu vou pegar o último Vou ir no mídio ajudar vocês, hein, galera Aí, aí Já vou morrer já Não, já vou morrer o quê? Ó, mas tem três aqui, galera Precisa vir pelo menos um Não vou aí, vou descer 3x2 aqui no mídio Você filha da puta Fica sumindo, arrombado Eu saí daqui Pega a defesa da torre aqui, ó E fica aqui, ó Eu saí daqui Valhaia vai empurrar a torre Bora, Bruno, bora Calma, calma Nem vi você não Pegar nível 4 aqui, ó Tem barra de XP aqui nesse jogo? Tem, tem E no seu nível Do lado do seu nível, tá ligado? Ah, tá, vi Da hora A mulher esperando a gente Ah, se ferrado Não, esperando não, bota Esperando o bot Pra poder farmar Tá, peguei o ult Agora dá pra matar Na hora que ele sair ali, ó Vou tentar trazer Tem a torre, cascote Sim, mas espera de vir Espera de vir Já foi, carai Boa, carai Que sim, porra Aqui é time Vamos dar o nome pro nosso time, galera Vai ser ganguit Errei o poder, eu esqueci Ah, voltou, voltou Bate, bate, bate Bate que a gente vai matar Bate que a gente mata Bate que a gente mata Tá sem vida A gente mata Boa, moleque Nossa, tô morto Tô morto, tô morto Tô morto, tô morto Sai, demônio Ah, tá morto Ó, sem sincronizar, Jelly Se a gente sincronizar o stun A gente mata qualquer um Acho que ele é tipo assim Um stun sim, você Um stun não Não, tipo eu stuno Aí quando tiver pra acabar Você só foi, entendeu? Ah, eu stuno Tem dois, tem dois Só volta Boa, boa, boa Tô sem ult Se tivesse uma ult Tô morto, bom, 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 bom Ah, é merda Três top, hein, galera Três top, hein, galera Sobem lá Três top, hein, galera Tô sozinho o mid Tô sozinho o mid Tá sozinho o mid, hein, galera Vocês vão botar a base Mas pro cara levar aqui se eu sair Os caras tão destruindo a top, hein, galera Três top, hein, galera Três top, hein, galera Três top, hein, galera Três top, hein Se a gente não for top, a gente vai perder o top, hein Aí a gente não vai ser mais top, hein Não, já, né Como é que eu tô defendendo de bolsa? Hum, pica Defendendo de bolsa, é nó Vou base e vou aí Ah, não Ele chegou Boa, Gelli Será que eu sou o melhor, né Sem dúvida Ô, Gelli Se a gente tiver batendo Você vai dando uma andada e batendo Não fica parado igual uma oferenda Não, senão os caras vai, te stunna E te mata Entendi Obrigado pela dica, hein Nada Tão junto Professor de Arena do Valor aí, mano É, God Pessoa fazer um canal, Play Hard Arena do Valor, mano Cosa de massa Play Hard Clash of Arena Valor Clash of Arena Valor Arena sem valor Quem sabe role aí um canal aí de arena Ah, nem fuderam, mano Ah, agora vou ter que voltar, base Ah, começa no meu agora não, Dex Vou descer de útil aí, hein, galera Vou descer, mano Vamos empurrar essa torre do meio aqui agora, hein, galera Alguém vai vir aqui? Quem tá vindo? Ali que tá vindo por trás, ó Vamos levar Ali que tá vindo por trás aqui, ó Boa, Gelli Quem quer levar essa torre? Vamos levar essa torre Vambora Vambora, mata o cara aqui, mata o cara aqui Vai daí, Vinal Caraca Galera, 4 mid 4 mid Se alguém tiver que pegar Pega essa vida aí, Rogério Eu levei a torre aqui de cima, né Porque eu sou foda É, você é foda Mas a gente tá tomando uma churra aqui no meio Se eu puder vir Tô aí, eu tô descendo Eita, cara Apareceu uma moeda Nada a ver aqui em cima Segura aí, Dex Segura aí que eu vou levar aqui Tá vindo geral Trouxe 2 pra festa E agora a ult Prepara, parceiro Chegou o danado Ah, ele me matou o demônio Nossa, era 4 kill me ali, hein Vamos levar essa torre aqui, galera Já era essa torre Eu levei 3, galera Era 4 Não, mano, não é com a cabeça batendo na torre, não O Didi Fica na torre aí, parceiro Ô, o cara agora é pro... Olha o Vinicão vai É coach, porra, é coach É coach Agora é levar a bot lá Vamos lá Tá pra subir top aí É bom top, então O Vinicão tá de boa ali, ó Sai daqui, Dex Caralho, mano O Dex, ele abre a boca Ele fode o rolê, mano Cala a boca É, mano É, mano Eu vi uma ruivinha Desse lá no bote Vou matar lá Vou levar ali Que eu tô de útil Levar a torre ali Batendo com a cabeça nela Tem um cara por aqui, ô Didi Não sei pra onde ele foi, mano Aquele macaque É, esse aí, esse aí Mandar uma mensagem pra ele Já era Que macacaco Que macacaco Abraço, irmão É nó Que macacaco Vinicão Vamos levar Dá pra levar Acho que você consegue levar Eu tenho que você... Ah, já levou aí, pô Desiste aí, vai dar não Printa aí, mano É que é a gangue, rapaz Sai fora Grave, bota no YouTube Deixa o like, pô Dezoito a quatro, mano Cê é louco Deixa vir, Didi, deixa vir Vai sonar, vai sonar O Vini, na hora que você... O Vini que tá de Arthur Quem que tá de Arthur? É, eu, eu, eu É Vem de novo Você clica Ah, cara, mano Não, 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 não Ah As oferenças E o cara fugiu, Didi Fugiu? Fugiu, fugiu, hein, mano Caramba, mano Tentei salvar o Vini ali Mas eu me... Vou a salver? Salvou, irmão É nóis Tamo junto Tô indo aí, hein Aí, ó Falaram... Ai, 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 ai Ai, ai Esse tu, o conga é foda, mano Depois me agrade... Bruno, humilde demais, mano Ô, Didi, o cara fugiu, Viandro Cê bota fé, mano Aquele filha da puta Mentira, mano Juro, mano Aqui já foi Vambora, Bruno O Dey, que tá fazendo o que? É o que ele sabe, né Roubar... Roubar kill, né Essa ele é bom, hein Cara, ele vai... Roubar kill Estudiu, 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 estudiu Estudiu, estudiu, estudiu Vai, vai, vai Estudiu, espera o Scotocouk Que quê? Ah, que merda Ah, leva sim deixa ele vir que eu vou pegar ele, deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele ser um pouquinho aqui, ó vem aqui na estacola sozinho você não tava, eu tava aí com o Tigre te ajudando no estúdio ó galera, achamos a formação aqui do time, achamos o squad ó Didi, porque a gente nem curou ali, Didi te curei? boa, boa, te curei, tá zoando com a minha cara? pra você curar, pô morre, desgraça eu te curar, como assim eu te curar, mano? eu sou o rival bem, cara é que você tá com o talento de correr ah, eu quero jogar com o meu personagem é, mano, tudo bem, cara, na próxima vou botar o talento pra te curar, relaxa ai, 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 caralho o cara tá indo te matar, Vini? não, 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 tá de boa, tá de boa, tô falando esse bagulho de corrida aqui é bom pra caralho eu quero matar isso qual que você sabe pra eu comprar, mano? eu comprei o manto qual que é o manto, onde que eu acho o manto, véi? Nexo, 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 mato, mato, mato a caoimpressiona por um saco bora, galera! Caralho, elas tão matando muito velho Nossa, não deu pra eles não Tava comprando um item lá Caralho, que legal Tava comprando um item lá Tava lá comprando um item na base Tava comprando uma botinha estilosa Tava vendo qual bota era mais estilosa Pra eu comprar, tá ligado? Vamo ver aqui agora o que aconteceu Vamo ver, quanto foi o da partida Ih, Didizão, fala nada não Dex Fala, Didiz foi top Queria falar nada não hein Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral galera Deixa esse like aí, se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande hein, então por favor Seja o dedão no like, que é nóis